Leia as regras na aba Passaporte no site e não inicie um desafio antes de ler. Aqui seguem as regras para que um motociclista faça jus ao certificado valente fazedor de chuva. Você pode escolher entre o seu estado natal, aquele onde está vivendo ou ainda, a sua vontade, um estado dentro da federação e percorrer todos os municípios que o compõem, segundo informações oficiais do IBGE ou estadual, que será confirmado pela organização. É preciso abrir um post no site dos fazedores de chuva, enquanto na fase de projeto e preparação da viagem, dentro do link. O sonho. E quando estiver pronto para começar a contar a história, será aberto ou transferido para dentro do link a coragem. Há uma inquieta. Toda a equipe dos fazedores de chuva está de prontidão para dar toda a assessoria e assistência necessária para quem tiver um pouco mais de dificuldade em interagir com o site. Não tem um período mínimo para ser concluída, porque sabemos das dificuldades que serão encontradas para o cumprimento de um projeto com esta ambição, como por exemplo, as pessoais, que nos aprisionam mais do que gostaríamos, mas que somos por força das circunstâncias obrigados a respeitar. Uma vez que a moto esteja na estrada, na frente de cada prefeitura, façam na prefeitura, tendo ou não identificação o prédio, não façam em outro lugar em substituição a prefeitura. É preciso uma foto, mostrando sempre o piloto e a moto, comprovando desta maneira a sua entrada dentro da cidade, cumprindo assim com exigência estabelecida. Deve ser enviado, especialmente via site, dentro do seu post, o mapa da viagem, Google Maps, para que possamos fazer o devido acompanhamento, aferição e divulgação. Tudo deverá ser postado em seu próprio tópico do desafio. Depois poderá fazer o depósito de R$ 200 mais despesas de envio, valor apurado por destino, em conta ser informada para que o desafio seja conferido e estando de acordo com as regras receber, O kit de certificação de valente fazedor de chuva composto por Homologação com foto personalizada com o brasão do respectivo desafio, no site dos fazedores de chuva. Certificado numerado impresso Adesivo Pet bordado Camisa IA Insígnia metálica Todos alusivos ao desafio. Lembramos o eslogan dos fazedores de chuva. Qualquer um pode fazer. Porém, poucos o fazem. Ser um fazedor de chuva é fazer parte dos poucos que ousam dar um passo à frente, decisão esta que tem a capacidade de mudar para melhor as suas vidas e as suas relações. Finalizamos dizendo que após um desafio dessa grandeza, nunca mais seremos os mesmos. Seremos bem melhores. O que estás esperando? Aproxegue-se o fazedor de chuva. Acesse o site dos fazedores de chuva e faça seu registro. www.fazedoresdechuva.com Leia as regras na aba Passaporte no site e não inicie um desafio antes de ler. Mapa um destino, sonhos, alguns vinténs. Sinto amor, não importa onde esteja.